A gente ligou, muita gente perguntando, várias perguntas, e nós fizemos o nosso papel social junto à comunidade, que é responder algumas dessas perguntas. Algumas eu já sei, porque já entrevistei especialistas, e outras a gente foi atrás de mais informações, junto à Fossa Neatins. E realmente, o Estado é crítico no abastecimento de água nesse período de estiagem. Então, aliado a isso, você tem, você tem que sim, ajudar e economizar. Nós nunca tivemos um período tão seco como esse. As últimas informações de índice de chuvas nesse período são de 95. Pior do que esse ano, só em 95. Então, praticamente 13 anos atrás, Soares e Mairon trazem mais informações. São cinco meses sem chuva. O sol forte e o clima seco já trazem prejuízos. Quem sente na pele o reflexo da alta temperatura, procura meios para amenizar o clima. Nós temos lá o abastecimento por um poço. Fazemos um uso muito racional e contido da água, principalmente nessa época. E o que fica prejudicado é a rega das plantas. E nessa época, realmente, a gente tem que fazer um uso muito controlado da água. Então, muitas vezes, tem que abandonar a rega das plantas para poder manejar essa água corretamente. Outra preocupação por causa da falta de chuva é a escassez de água. O problema já causa preocupação à população. A situação é considerada típica pela empresa que faz o abastecimento de água em Palmas. E já emitiu estado de alerta por causa da queda de vazão em alguns mananciais. Principalmente no brejo cumprido e córrego água fria. O período já é considerado bastante crítico pela empresa responsável pelo abastecimento de água. Situação parecida só foi registrada 18 anos atrás. Isso quando a realidade populacional era bem diferente da atual. Por isso, o longo período de estiagem e o aumento populacional interferem diretamente no abastecimento de água da cidade. A gente está vivenciando uma seca típica, né? Seca igual a essa, a gente só registra no ano de 1995. Ou seja, 18 anos atrás. Então, isso tem dificultado bastante em função de que essa seca, ela reduz as nossas fontes de captação. Principalmente, nós temos registrado baixas vazões nos córregos brejo cumprido e água fria. No brejo cumprido, essa semana, nós já tivemos que reduzir a nossa vazão de captação em função da vazão do manancial. Tentando buscar um equilíbrio aí entre vazão captada e disponibilidade de água naquele ponto. Até porque nós não produzimos água. Nós dependemos dessas fontes de captação para manter o tratamento da água e a distribuição dessa água à população. O racionamento de água em Palmas ainda não está sendo feito pela Fossa Neatins, garantiu a gerente regional da empresa. O problema se dá devido à queda de pressão em determinados horários, nas principais unidades distribuidoras. Nós não temos feito racionamento. O que a gente registra é o seguinte. Em função do alto consumo, até em função também do período de estiagem, a gente registra um aumento considerável do consumo por parte da população. A gente já tem registro aí na ordem de 26% de aumento de consumo. Se a gente comparar com meses, assim, onde a gente teria o período normal de chuva. Então, isso dificulta ainda mais, que vem de encontro, onde a gente tem uma redução de vazão dos mananciais. Esse mapa mostra as áreas mais afetadas. O desabastecimento ocorre principalmente na região centro-norte de Palmas. Um dos fatores que interferem no abastecimento é o crescimento vertical da cidade, principalmente na região central. Nesse caso, a empresa trabalha no sentido de solucionar problemas como esse. Dos 240 milhões de reais que estão sendo pleiteados junto à Caixa Econômica Federal, 98 milhões serão destinados às obras de melhoramento de distribuição de água. Enquanto isso não acontece, a população tem que evitar desperdício de água em período de seca. E é importante também que as pessoas economizem água, evitem desperdício, usem água de forma sustentável, para que a gente possa passar, transpor nesse período de seca aí, sem maiores prejuízos à população. Olha, a população realmente, olha aqui, é só falar sobre água, o pessoal começa a mandar mensagens. Infelizmente, aí cada um vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que economizar a água. Vai ter que economizar a água. E uma das grandes dúvidas, né? Porque se você não economizar, vai acabar tendo o quê? Racionamento. Aí, além do racionamento, pode acontecer um rodízio. Hoje tem água num lugar, não tem no outro, vai ter que fazer esse rodízio. Só tem um jeito, meu amigo. É São Pedro, né? Ou chove. Ontem já deu um chuvisco aqui, no rumo aqui de São João, não foi? É isso mesmo? Próximo a São João já deu um chuvisco ali. Lá no 3 parece que deu um chuvisco, mas ainda é muito pouco. Então, economize água. E aí, parece que já está previsto para sexta-feira a assinatura do contrato entre o Amasta e um aditivo aí no contrato. E a Foz Saniatins. Aí vai pegar aquele dinheiro, os 250 mil, 93 milhões são para investir. 98 milhões serão investidos aí na questão de melhorar a capacidade da distribuição de água e tudo mais. Aumentar os canos e está aí. Ou seja, precisa realmente de investimento, precisa desse dinheiro aí para poder fechar esse ciclo. E ano que vem a gente não ter esse problema. Outra solução também é a questão do lago. Muita gente fala, Marcão, mas do lado do lago, né? É a captação de água aí do lago. Qualquer projeto tem um projeto para isso também.